Estamos aqui na noite deste sábado, dia 8 de maio de 2021, aqui na L115, Vila São José, Antiga Lagoa do Rancho, zona rural de Irapiraca-Lagoas, onde houve a presão entre duas motocicletas, deixando duas vítimas fatais. Informação de que as vítimas passavam pelo local e em uma curva pelo controle colidio de frente. Com impacto, as vítimas vieram a óbito no local. O som profissionado que chegou, ele se encontrava sem vida, as vítimas. O policiamento da BPRV está aqui no local, controlando o trânsito, que ficou muito lento e aguardando a chegada do IC e do Miele para fazer os procedimentos. Acompanhe as imagens. Legenda Adriana Zanotto